Vamos para a dica de hoje. Vamos lá! E hoje eu quero falar sobre uma dica especial na conjugação de verbos regulares. Nós sabemos que, vamos dizer que 90% dos verbos, a grande maioria, são verbos regulares. Eu quero passar aqui com você, antes de falar sobre a dica, vou passar rapidamente sobre conjugação. Então, por exemplo, aqui nós temos o verbo wohnen, que é o verbo morar. A minha primeira dica sobre conjugação é, se você guardar esse final aqui para cada pessoa, cada pessoa tem uma marca registrada na hora de conjugar. O ich, primeira pessoa, a terminação sempre é um e. No du, nós temos a terminação st, du wohnst. Então, se você guardar essa terminação, vamos dizer que você percorreu a maior parte do caminho. Então, nós temos aqui o ele, o ela, neutro, a marca registrada é um t. Es, es, wohnt. Via wohnen, nós moramos. Então, nós temos um e e um n no final. Aqui no ia, ia wohnen, a marca registrada é um t. Então, sempre que eu for conjugar verbos regulares, eu coloco um t na pessoa do vocês, ia. Eles e elas, sie wohnen, marca registrada é um n. Você formal, no tratamento formal, sie wohnen, nós temos o e e o n. Como nós vamos fazer, então? Os verbos no seu infinitivo, eles terminam com e-n. Então, aqui é o verbo morar, né? Aqui é o verbo vô, né? O verbo morar. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa parte aqui, olha, esse e-n final. Nós vamos tirá-lo e vamos substituí-lo pela terminação aqui, de acordo com a pessoa. Então, nós vamos memorizar estas terminações. É assim que funciona com os verbos regulares. Continuando a explicação, aqui é outro exemplo com o verbo machen, que é o verbo fazer. Aqui é só para realmente observarmos que eu tirei essa parte aqui, olha, e fiquei com o radical do verbo. Essa parte aqui é o radical. Nós tiramos o e e e o n e colocamos para cada pessoa a terminação correspondente a ela. Observe aqui comigo. Ich mache, eu faço, du machst. Es ist, macht. Então, nós temos aqui a terminação. E se você guardar, se você memorizar, um grande passo aqui na hora de acertar na conjugação. Ok? Continuando, então, aqui é mais um verbo regular, para você observar aqui comigo. Eu quero passar a nossa próxima parte para falar a respeito de uma exceção. Quando se trata de verbos cujo radical termina em tê de tatu. Então, quando termina em tê, nós temos uma exceção. Nós temos uma particularidade aqui quando falamos, quando conjugamos o du, quando conjugamos o é. Você consegue observar qual é esta diferença na conjugação? Quando conjugamos este aqui, esta pessoa do ia. Você sabe me dizer. Nós acrescentamos um e a mais. Então, fica do ar by test. Então, vou repetir. Verbos cujo radical termina em tê de tatu ou dê de dado. Em vez de colocar apenas o s, tê na terminação, como nós vimos nos verbos passados, nós vamos colocar um e, s, tê. A mesma coisa aqui. Em vez de colocar apenas um tê na conjugação, nós vamos colocar um e e um tê. Então, é isso que nós temos que observar. Aqui também, a mesma coisa. Nós colocamos um e aqui e um tê. Diferente, eu vou até voltar aqui a tela para você ver. Diferente daqui, olha, onde nós acrescentamos apenas o s, tê. Aqui acrescentamos apenas um tê e aqui acrescentamos apenas um tê. Nos verbos cujo radical termina em tê de tatu e dê de dado, nós vamos ter que acrescentar este e aqui. É um detalhe muito simples, mas que faz toda a diferença. Então, aqui, outro exemplo com o verbo cujo radical. Eu vou tirar o e e o n aqui, olha. Nós tiramos o e e o n aqui e ficamos com o radical dele aqui, olha. Então, verbo cujo radical termina em dê de dado, nós vamos fazer isso, olha. Do findest, find it, e a find it. Ok? Trouxe aqui um resumo dessa explicação. Verbos cujo radical termina em tê ou dê, acrescentamos a letra e na conjugação das seguintes pessoas. Então, aqui, eu trouxe aqui alguns exemplos com o verbo esperar, warten, né? E o findan que nós vimos agora há pouco. Eu quero aproveitar para te convidar para conhecer o meu curso de alemão intensivo, onde você tem a possibilidade de estudar alemão com todo o meu acompanhamento, do básico ao avançado. Clique aqui embaixo para conhecer mais. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.